Atei meu coração no álcool Você não merece palmas Merece o tocante inteiro Você não vale nada Eu gasto em todo o meu dinheiro E pra continuar bebendo Perdurar o meu sofrimento Você não merece palmas Merece o tocante inteiro Você não vale nada Eu gasto em todo o meu dinheiro E pra continuar bebendo Perdurar o meu sofrimento No bar da dona Chica Eu sou o primeiro a chegar E sempre o primeiro a beber E a dona Chica Cade virou cc Do tanto que me fez sofrer Você não merece palmas Merece o tocante inteiro Você não vale nada Eu gasto em todo o meu dinheiro E pra continuar bebendo Perdurar o meu sofrimento Você não merece palmas Você não merece palmas Você não merece palmas Você não vale nada Eu gasto em todo o meu dinheiro Eu gasto em todo o meu dinheiro E pra continuar bebendo Perdurar o meu sofrimento Quem gostou? Favarudo! Muito obrigado! Quem gostou Favarudo?